Boa tarde Evandro, terminei de ver o vídeo de hoje e pensei uma coisa sobre o nome da espada do Roger ser Ace. Parece uma coisa boba de tão simples, mas e se não for? E se a espada do Roger fosse se a espada do Roger fosse realmente o Ace, de alguma forma o Ace pode ter se transformado de espada. Você queria fazer um vídeo de pergunta e resposta e virou isso. Pics de um centavo, mestres do pobretismo, teorias do Ace ser uma... Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é que é hoje? Hoje é o dia de canonizar Ace como sendo uma espada que virou uma pessoa. Quer mandar suas perguntas para aparecer aqui no vídeo? É simples, não precisa mandar Pics. Os links estão aqui na descrição. Vai para os posts lá, deixa a sua pergunta. Esse é o SBS, seja bem-vindo. Se você quer me dar uma forcinha legal, compra alguma coisa na minha lojinha. Só rolar para baixo aqui você já vai ver camiseta, quadro. Você vai me dar uma força bem legal aí, tá bom? Galera, é isso. Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Mas sabe o que é do Thales Ferreira? Como eu tenho passado? Ih, me lembrando de beber água. Muito obrigado. Tenho passado muito bem. Tomei vacina, hein, galera? Vacinei, finalmente, logo menos na pista aí para comer um lamen com vocês. Logo, logo a liberdade volta. Tudo, tudo, tudo. Evento, evento de anime. Se vacinem. Já tomei a minha. Dei sorte àquela de dose única. Então, se vacinem. Muito obrigado. Bebam água, bastante água. Pelo menos uns 2 litros de água por dia. Você tá inchado? Aquela cara inchada desse tamanho? Assim, tá achando que tá gordo? Não, tá só retendo o líquido. Bebe água. Beber água é a melhor forma de você diminuir essa cara de bolacha de traquina. Tá bom? Bruno S. Sobre a criação de conteúdos para o YouTube. Como eu lido com o bloqueio criativo? Hashtag rumo a um milhão. Oh, logo, logo um milhão. Tatuagem do Kaido Kapenga chegando. Vou acabar fazendo esse demônio. É uma excelente pergunta. Como lidar com isso? Para quem quer se aventurar ou quem já se aventura na criação de conteúdo, principalmente para o YouTube, uma hora ou outra você vai se ver preso no limbo chamado bloqueio criativo. O que é isso? É você não ter uma ideia para fazer um vídeo. Como que eu lido com isso? De uma forma bem simples. Se eu não tenho pauta, eu não faço vídeo. Eu não cheguei nesse ponto ainda porque eu meio que criei uma programação e uma rotina para o meu canal. Vocês podem ver. Segunda é review do episódio do anime. Terça, um vídeo de One Piece. Quarta, Hunter x Hunter. Jujutsu. Boku no Rio, uma outra série. Quinta, SBS. Sexta, review de capítulo. Então, eu criei rotinas que eu sei que dificilmente vão ter algum problema dessa parte de bloqueio criativo. Talvez o dia mais difícil, obviamente, é na terça quando eu tenho que trazer uma coisa nova e na sexta quando não tem capítulo. Fora isso, cria-se rotinas para lhe deixar confortável na criação de conteúdo. Bloqueio criativo não sabe o que fazer? Não faz. Não faz. Relaxa, tira seu dia de folga, não se preocupa com números. Vai vim. No decorrer do dia vem, você pode preparar esse vídeo para soltar nenhum dia que você, a exemplo, não soltaria. Ah, hoje é quinta-feira, não sei o que fazer. Não faz. Vai pensando, vai pesquisando, prepare esse vídeo e solta no sábado. Vai ser bem melhor para você. Sem correria, sem pressa, não se cobre demais. Beleza? Bruna Santos. Sobre a previsão da Charlie sobre o Luffy destruir a Ilha dos Homens Peixes. Tem alguma possibilidade de, na verdade, caso o Luffy realmente destrua? Seja para levar todos da Ilha para a superfície, conviver com os humanos e não serem mais descriminalizados e passar a serem respeitados? Bruna, faz total sentido? É o que eu acredito, é o que eu aposto. Pode acabar não sendo o próprio Luffy que destruiu a Ilha, porque lá aparece a silhueta de um homem com chapéu de palha e temos um novo chapéu de palha no jogado, que é o chapéu de palha gigante. Eu gosto de falar que vai acabar na cabeça da Shira Roxa, aquele chapéu de palha seria muito legal. Faz sentido o Shira Roxa destruir a Ilha. Como é que essa Ilha pode acabar sendo devastada, destruída? Por conta da Árvore Eva. A Árvore Eva leva a luz do Sol para a Ilha. Olha só, Nika, Deus do Sol, muita ligação legal, né? E está bem acima, ali ligada, conectada diretamente à Red Line. Então, Red Line sendo destruída, a Árvore, consequentemente, também pode acabar sendo destruída e ela cai ali com os destroços, devastando toda a Ilha dos Homens Peixes. Faz muito sentido que sim, ela seja destruída quando for para salvar todos e One Piece, a maior festa do mundo, onde eles podem comemorar. Noah está ali com toda certeza para levar os Homens Peixes para um outro lugar, né? Eu sempre gostei da composição do mapa de Wano, o controle, o joystick. Como parece faltar uma parte e, consequentemente, essa parte deve ser a Ilha de Zou, que está numa caminhada eterna, Zunisha, todos sabem. Eu duvido que o Momo não mandou o Zou ir para lá. Porque também não ser o lugar para onde os Homens Peixes deveriam ir, né? Começar a reunir realmente todas as raças. Por que o Wano é tão importante para a chegada de Joy Boy? Para realmente começar essa união, começar a se formar One Piece. Estou totalmente com você, é o que eu acredito. Que se Luffy estiver envolvido na destruição da Ilha dos Homens Peixes, é apenas para acabar com a discriminação que essas pessoas passam e para salvar elas. A galera gostou do Zouro do nível 5 espadas, né? Muito legal, né? Tem um desenho, vou colocar aqui para vocês, eu achei fenomenal esse desenho, que é o Luffy, o Sanji e o Zouro mais velho. É belíssima essa arte. Sério, esse aqui é muito legal. O Luffy parecendo o Garp, o Sanji parecendo uma mistura de Judge com o Zef e o Zouro com 5 espadas. Como é que o Zouro lutaria utilizando 5 espadas? Bom, é o Zouro, ele usa uma espada na boca, então possivelmente ele usaria duas em cada mão, fazendo hélices e a outra ainda continuaria na boca. Como é que o Zouro vai ter essas espadas? Vai conseguir das 12, 5 espadas das 12 com o Zouro? Imagina o Zouro com a Yoru na boca. A espada parece um poste, como é que ele vai pôr aquilo na boca? Mas pode acontecer, né? Sabe o que eu acho legal, galera? Vou até colocar aqui para vocês, essa coisa do Zouro é muito maneiro, mas a do Luffy, talvez muitos não tenham notado, mas o Luffy 40 e 60 anos, independente de dar certo ou não, ele está sem o chapéu de palha. E o Ode ele não desenha as coisas por acaso, então grandes indícios que o Luffy vai passar o chapéu de palha para alguém sim. E as grandes apostas é para o filho do Xanus, Saint Xanus, o filho da Makinossan, que parece ser filho do Shanks, né? O Oda disse que é filho de um certo homem. Certo homem, quem que visitou o East Blue ali do nada? Foi comprar cigarro lá no East Blue? O Xanus, nosso nobre mundial, acompanhado do seu almirante Ben Beckman. S.K. Pen, Mihawk tem haki do rei, já que ele usa aquele ataque verde que ele mandou lá em Marenford e é um pouco um ataque do Roger que atingiu o Oden. Meu amigo Pen, vamos lá. Aquilo, na verdade, é Hewou, tá bom? Só que na combinação das tonalidades com o haki do rei, o Roger conseguiu evitar o contato com o Oden e por isso o Oden foi lançado longe. Mas somente Hewou faz aquilo, o haki do armamento, no caso, projetado no fluxo da espada. O Zoro já fez e o Doomhawk cortou, vocês podem ver que ele cortou o Iceberg. Então naquele ponto era somente o Hewou. Eu tô falando dessa projeção de espada como Hewou, mas é o que eu penso que era e não que é, tá bom galera? Não é confirmado nem nada. Então é só uma interpretação que eu tenho pra explicar como é que espadas disparam lasers. É o Hewou projetado. Agora do Roger tem essa questão, vocês podem ver que não encosta no Oden. É uma mistura. O cara, o Roger deve ser um monstro e o Xanus deve ser a mesma coisa pra conseguir usar isso na espada. Vocês podem ver que não encosta. Mihawk, ele naquele ponto não usou o haki do rei. Ele pode ter o haki do rei? Porra, faz total sentido. O cara é o maior espadachim do mundo. O cara lutava com Shanks. O Mihawk é um monstro, né? Felipe Henrique, já ouviu falar sobre o sobrenome de ser dividido entre Down, Amanhecer e Dusk, Anoitecer ou Pôr do Sol? Seria o motivo pro Barba Branca falar sobre o Tite e não ser o D que o Roger esperava? Olha só, Felipe. Já ouvi, o D tem diversas apostas de ser Down, Dusk, Devil. Mas não acho que seja por esse motivo. Eu creio que foi uma interpretação do Barba Branca pelos feitos do Barba Negra, porque ele sabe o significado do D, obviamente. O Roger contou pra ele. Mas eu creio que é por conta dos atos do Barba Negra. Pode acabar tendo essa divisão? Pode. Faz bastante sentido. Sabe por quê? Vou falar uma coisa pra vocês bem legal. E eu gosto dessa conexão. Todos os clãs de Wano possuem lua no seu nome. Shimotsuki, Kouzuki. O único que não possui é Kurozumi, algo como o Carvão Negro na tradução livre. Só que no japonês você pode pegar e realocar algumas dessas palavras que você ainda vai conseguir ler o Kurozumi. Você consegue ler também dentro disso algo muito curioso que é o Roxo ou Roxo. Galera que... É verdade isso. Sobra, obviamente, ali umas palavras. Mas o Kurozumi pode ser ajustado para Roxo. Ou Roxo, né? A pronúncia de Rox no Japão. Roxo. Roxo. Então, faz sentido que dentre os D's tem alguém que não preste ali. Porque temos essa dica já ali nas famílias de Wano. Os Kurozumi não tendo lua no seu nome, tendo essa coisa de Carvão Negro, bastante ligada ao que já vimos ao Barba Negra. Roxo, você pode achar ali no meio esse nome também da família D. Só que aí no caso teríamos duas, né? Eu estou bem curioso para saber como é que fica essa divisão. O Sol é muito maneiro. Por que tem um gigante como um D? Será que teremos outras raças? Faz sentido. O Barba Branca sabia do significado do D, mas eu creio que foi mais uma leitura do caráter do que o Barba Negra estava fazendo. Tem muito a ver com o Joy Boy, com toda essa mítica envolvendo o Nick, o Deus do Sol, libertar, trazer alegria para as pessoas. Fiz um vídeo muito legal aí sobre o que o Luffy quer, o sonho escondido do Luffy. Vou deixar o link para vocês, se vocês não viram ainda. E foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Sou sincero para vocês. Esse vídeo ficou muito legal. Que são as palavras que o Roger e o Luffy disseram e como isso se alinha com o Joy Boy e comunica a Deus do Sol. Tá bom? Então faz sentido. Pensem aí, teorizem, quebrem a cabeça. O João Vitor mandou uma pergunta que eu recebo muito, muito. É aquelas perguntas que a galera quer bugar a Matrix. Se alguém comer a Yomi-Ominomi, a fruta da ressurreição, e depois comer uma outra fruta, o que acontece? É bem simples a resposta, na verdade. Comeu a Yomi-Omi, não tem qualquer efeito em você até que você morra. Então você vai lá, vou comer outra comando uma equipe para me ficar bola, Jones. O que acontece? Tu morre. Pode ter duas frutas. A Yomi-Omi está ali esperando você morrer, mas alterou o teu DNA. Vai comer, vai morrer. Vai voltar a tua alma para o teu corpo. Só que voltou para o teu corpo, a segunda fruta que você comeu, ela já reencarnou. Então é isso. Você vai voltar à vida sem o poder da segunda fruta que você comeu. Tá bom? Vamos lá, Vini007. Digamos que foi o Oda mesmo que escolheu o nome da espada do Roger como sendo Ace. Então foi um furo de roteiro o Shanks não ter deduzido que Ace era o filho do Roger quando o Ace foi ao seu encontro? Ô Vini, não é. Existem diversos Aces. O mundo é enorme. É como o Sabo. O Sabo tinha uma recompensa ativa. Se o Ace quando vivo ou o Luffy pegasse o cartaz e visse escrito Sabo, eles não entenderiam que era o irmão deles, na mente deles, estava morto. E você ligar o nome de uma espada a alguém, a não ser que o Shanks soubesse que a espada virou o Ace. Pode acontecer, galera. Não riem. Não é para isso. Se você rir, você vai para o inferno. Mas não é furo de roteiro. Existem, poxa, muitas pessoas com nomes diferentes. O Oda até fez esse jogo colocando a Tsuru da Marinha e agora a Tsuru, esposa do Kinemon. Tá bom? Então pensem no macrocosmo de One Piece como existem diversas pessoas com o nome de Ace. Michael Daniel perguntou se eu acho que o Oda vai responder todos os mistérios de One Piece até o fim do mangá. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu só quero que o Oda responda que diabos é aquela esfera que puxou o navio do bege. Eu só quero saber o que é aquilo lá. É o mistério que mais me incomoda. É aquele demônio. Tem muita coisa, como exemplo, sabe? Muita coisa esquecida. E a gente estava até conversando esses dias em live e eu fiquei pensando nos Yeti Cool Brothers, que eles não parecem ser de nenhuma raça predominante dos gigantes, nem dos malignos, nem dos gigantes normais. Utilizam chapéu de palha. E o Oda colocar essa silhuetinha escondendo o rosto deles e o formatinho do chapéu. É um mistério e tanto, né? Por que que tem esse mistério? Agora aquela coisa do bege eu quero saber. Só que os grandes mistérios certamente ele vai, vai sim desenvolver o D, o Tesouro One Piece, os revolucionários, Dragon. Tudo isso eu tenho certeza que ele vai explicar. O Oda é muito inteligente porque ele está sempre adicionando mistérios. E se ele tem esse controle de adicionar novos mistérios, ele tem o controle de respondê-los também. Pedro Henrique 451, o que eu espero desse arco novo de Jujutsu? Que vai ser o melhor arco de todos. Estou bem ansioso. Teremos o torneio mais sanguinolento de todos. Pode esperar a morte, galera. Pode esperar que o Jujutsu não tem dó não. Vai morrer, gente aí. Estou bem ansioso. O arco de Shibuya foi surpreendente em todos os níveis possíveis. E esse aqui agora eu tenho quase que certeza que vai ser o meu favorito por conta desses prenúncios que já estão rondando aí com esse novo torneio que vai acontecer. Tiago Brito. Alguém da trupe fantasma derrotaria o Meruen? Não. Solo? Não. Talvez toda a trupe, utilizando a inteligência do Kuroro e se preparando bastante, roubando a habilidade certa e conhecendo os poderes do Meruen, aí eles teriam chance. Mas Solo? Sem chance. O Feitã, ele precisa tomar dano pra conseguir usar o poder dele. Masoquista total, né? Só que o Meruen não causa dano. Ele oblitera as coisas. O Meruen tem uma durabilidade absurda. O poder dele é cavalário demais. Se ele consumir alguém e ele adiciona a aura da pessoa, ainda ganha o Hatsu. O Meruen é muito forte, cara. Não dá. Tinha que ser os 12 com preparação ali, Kuroro nível luta contra o Hisoka, sabe? Se preparando com habilidades e tudo pra realmente conseguir conter. Aí eles teriam uma chance. Se não, muito difícil. O Joseph diz o seguinte, tanto o Roger quanto o Shanks foram nerfados. Você acha que vai aparecer um personagem tão forte quanto eles no auge? Ele colocou uma observação. Ele fala do nerf aqui. É sobre a doença do Roger e a falta de um braço no Shanks. É uma excelente pergunta. Eu concordo com você que sim, eles foram nerfados em algum ponto. O Roger lutando contra o Barba Branca, naquela luta na ilha, que a ilha tremeu inteira. O Roger tava doente já, hein, galera? Tava tomando medicamento do Crocus. Já não tava legal. Tava tossindo sangue. Imagina ele bem lutando lá contra o Z-Back. Monstro que devia ser. Shanks perdeu um braço. O próprio Mihawk falou que não queria mais lutar com ele porque só tinha um braço. Então sofreram ali levemente esses nerfs. Perderam poder? Não necessariamente. Tiveram que se adaptar. Mas fica na nossa imaginação o que esses monstros poderiam fazer estando 100%. Vai surgir alguém tão forte quanto eles no auge? Claro. Com toda certeza. Luffy tá aí. Luffy vai superar o Roger e vai superar o Shanks. Com toda certeza. Temos aí também essa rivalidade com o Kid. Que tem tudo pra ser um dos piratas mais poderosos. Temos Katakuri. Já foi flertado. Ele virar o capitão dos piratas da Big Mom. Bom, a progressão é sempre de personagens mais poderosos renovando a era. Ok? Quem é mais forte que o Shanks e o Roger auge sem nerfs? Na minha humilde opinião, o único que se enquadra nisso é o Barba Negra. Final de série. Final de série. Duas frutas. E Rox de Z-Back. Que precisou do Garp e do Roger. Ambos no auge. De 40 anos. Porque eu gosto de falar que 40 anos é quando o Oda geralmente representa personagens no seu auge e tudo mais. Tercei os dois pra lutar contra esse monstro. Então ainda não consigo ver ninguém tão forte quanto ele. Talvez quando surge Nika. Joy Boy. Mas por enquanto ninguém tira o Chevetão ali do topo. E o Luffy vai superar também tudo isso. Vai superar o Barba Negra. Chevette. Tudo. Vai virar um Opala o Luffy. Patolino BR. Seria o chapéu de palha chave para o One Piece? Explicaria porque os tripulantes de Roger gargalharam por ser algo tão simples e que eles deixaram para trás com o Shanks. Faz sentido, ué. Por que não? Chapéu de palha ser a chave para alguma coisa. A questão é... Como o chapéu do Roger tem conexão com o tesouro One Piece? Acho que essa seria a pergunta mais relevante aqui. Esse chapéu foi passado para o Roger por muitas pessoas? Qual a importância dele? Ele realmente é uma chave? Como é que um chapéu poderia ser uma chave? Será que a fita vermelha tem um segredo? Tem o Road Poneglyph escondido nessa fita? O último desaparecido? Será que ele tem algo que falta para se completar? O tesouro de Joy Boy? Uma inscrição final? Faz sentido. Por que não? Eu acho que seria bastante divertido mesmo eles chegarem lá e darem bastante risada. Só que a impressão que eu tenho quando você lê a interpretação, pelo menos, é que eles riram do tesouro, do que eles viram. E não, a reação não foi necessariamente porque eles esqueceram alguma coisa. Eles chegaram muito cedo e não chegaram faltando alguma coisa. Esse é o balão de diálogo que temos lá. Chegamos muito cedo. Não que, nossa, esquecemos isso ou faltou alguma coisa. Tá bom? É divertido? É divertido. Mas, pela interpretação das páginas ali, talvez não seja isso. Mesmo assim, seria fantástico. O Oda tem que encaixar o chapéu de palha. Poderia ter feito isso, aliás. Mas não. Coloca a Gomu no Mi como alguma coisa importante tirada do nada. Então, pode ser que o chapéu, sim, tenha uma importância muito maior. Tá ligado? A Joy Boy, Nica, Representa, UD, você encaixa lá, gira, tira a fita, lê a inscrição final para despertar um portal. Tudo isso pode acontecer. E é isso, meus amigos. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Me segue lá no Instagram. Logo menos eu vou fazer até um sorteio de umas figures que eu tenho aqui paradas e estão ocupando espaço. Então, vou fazer sorteio por lá. Mais avisos aqui antes. Meus amigos, até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Para de mandar pix.